Os 200 anos das relações de amizade e de parceria entre os Estados Unidos e Cabo Verde, que foram assinalados ontem à noite na cidade da praia. Um jantar de gala marcou a efemerte e reuniu altas personalidades dos dois países. Um brinde a Cabo Verde e aos Estados Unidos da América pelos 200 anos de laços históricos e de amizade. Uma casa cheia para testemunhar os momentos da celebração, com um jantar de gala que reuniu cabo-verdeanos e americanos. Ao fazer as honras da casa, a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos na praia enalteceu a excelência das relações de cooperação entre os Estados Unidos e Cabo Verde, marcadas por várias etapas fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde foi um grande lugar para parar e para receber suprimentos. As relações históricas e culturais entre os dois países foram iniciadas em 1818, com a abertura em Cabo Verde do primeiro consulado americano. O embaixador Jorge Tolentino foi o orador principal da noite. Tais relações constituem um caso de sucesso e traduzem uma verdadeira parceria histórica e estratégica. Essa parceria é sustentada por uma sólida base humana e afetiva. Prova disso mesmo é a distinta e fraterna presença, aqui, hoje, agora, do Sr. General Gary Brito. O Major-General Gary Brito tem ascendência cabo-verdiana, cujos bisavós são da ilha de São Nicolau. Gary Brito falou das relações entre os dois países e da importância dos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos para o desenvolvimento do seu país. O percurso dessas relações desde a independência em 1975 a esta parte são marcantes. No olhar retrospectivo, Luís Filipe Tavares afirma que está-se a fazer história. O presente é o começo do futuro. Um olhar retrospectivo e analítico sobre o nosso percurso, desde o nascimento da nação cabo-verdiana até o presente, é, seguramente, instrumental no que tange à projeção de cabo-verde e as suas relações no mundo. Estamos hoje aqui a fazer história, 200 anos depois. Obrigado.